Olha aqui, existem muitas iniquidades em curso no Brasil e elas estão aí o tempo todo e a gente tem apontado desmandos absurdos que existem em Penca. Agora, alguns deles são decorrência de fatores realmente estruturais, que estão impregnados na nossa cultura, que vem da nossa formação e, às vezes, da nossa lamentável formação, coisas que têm de ser superadas e que, infelizmente, ou não são ou demoram, têm demorado muito e, portanto, é preciso que a gente cobre, sim, uma resposta do poder público, uma resposta efetiva. Eu começo lembrando um caso. A juíza Inês Marchalek Zarpelon, da Primeira Vara Criminal de Curitiba, mencionou a raça de um réu ao condená-lo, junto com outras seis pessoas, por furtos qualificados e roubos. O nome do rapaz é Natan Vieira da Paz, um homem de 42 anos. Ele foi condenado a 14 anos e dois meses de prisão. E notem que eu não estou aqui, eu não conheço o caso no detalhe, portanto, não estou entrando na natureza da decisão, saber se a pena é injusta, não é exagerada, não é. Eu não seria responsável de fazer esse juízo. O ponto não é esse. O ponto é outro. Mais de uma vez, a doutora mencionou o que ela chama raça do réu, ele é negro, na sua sentença, associando esta condição ao ato criminoso. No momento mais eloquente, ela escreve Sobre sua conduta social, nada se sabe. Presta atenção para o advérbio. Seguramente, integrante do grupo criminoso, em razão da sua raça, ela, ele é negro, agia de forma extremamente discreta e etc. E há mais de uma vez, numa sentença de 100 páginas, 100 e poucas páginas, menção àquilo que a juíza chama raça. Em primeiro lugar, atualizar, doutora, só existe uma raça, doutora, a raça humana. Cor de pele não é raça. Para começo de conversa. Ainda que se possa falar em discriminação racial, aí é apenas a falta de uma palavra mais precisa. Ou racismo. Mas, ser negro, ter a carne preta, senhora, não caracteriza uma raça. E aqui eu vou lançar uma questão bastante grave, porque eu vou conversar com outro grupo daqui a pouco. Mas eu quero começar, eu quero lembrar um trecho do grande, do gigantesco Joaquim Nabuco. No livro Minha Formação, Abolicionista, Joaquim Nabuco. Na autobiografia, chamada Minha Formação, ele escreve um trecho, e tem uma frase que já é bastante conhecida, mas eu vou me estender um pouquinho no trecho. Eu escrevi um post a respeito, está lá no meu blog. A escravidão permanecerá por muito tempo como a característica nacional do Brasil. Ela espalhou por nossas vastas solidões, nossa, como ele escrevia bem, meu Deus. Ela espalhou por nossas vastas solidões uma grande suavidade. Seu contato foi a primeira forma que recebeu a natureza virgem do país. E foi a que ele guardou. A que esse país guardou. Ela povoou a escravidão como se fosse uma religião natural e viva. Com os seus mitos, suas legendas, seus encantamentos, insuflou-lhe sua alma infantil, suas tristezas sem pesar, suas lágrimas sem amargor, seu silêncio sem concentração, suas alegrias sem causa, sua felicidade sem dia seguinte. É ela o suspiro indefinível que exalam ao luar as nossas noites do Norte. O que há de belo, porque preciso, profundo e trágico e lamentável nessas palavras de Joaquim Nabuco é o fato de que a escravidão foi um pouco assimilada como um traço da nossa cultura. é o fato de a gente se deparar com a discriminação contra o negro e achar que isso não é nada, e achar que isso é muito comum, e achar que isso faz parte da vida, e achar que isso caiu, para usar uma expressão do Marx, da árvore dos acontecimentos. que ela não é motivada, ela não é causada, que ela não tem beneficiários, não é? Que essa discriminação racial não tem na outra ponta pessoas que são efetivamente prejudicadas, discriminadas, relegadas ao segundo plano. E isso aparece o tempo inteiro. Aparece nas abordagens policiais. Aparece nos restaurantes. Vá a um restaurante de primeira linha e conte quantos negros há lá dentro. E nem precisa ser negro retinto. Podem ser os negros mestiços. Não há. Ou vá as escolas particulares. Claro, é muito fácil naturalizar. Ah, é assim, se essas pessoas forem esforçadas, elas conseguirão. Até porque há alguns negros que conseguem. Nós temos negros de destaque no Brasil. Estão ocupando funções de ponta. São ricos. que é um outro procedimento moral e intelectualmente canalha que consiste em pegar a exceção para tentar negar a regra do racismo. Então, notem, a juíza viu como uma coisa muito natural associar a condição criminosa do indivíduo em questão à cor da sua pele que ela chama raça. O fato é que nós não podemos nos conformar com isso e infelizmente estamos nos conformando. e aqui vem uma tese presta atenção aqui que há o risco de eu irritar alguns e tomara que eu irrite porque eu quero fazer esse debate a céu aberto de peito aberto quando é que nós vamos tratar a discriminação contra os negros no Brasil como tratamos a discriminação contra os judeus? por que o antissemitismo no Brasil merece a reprovação unânime e o preconceito contra o negro parece uma coisa natural? Mas preste atenção acho que o repúdio ao antissemitismo é absolutamente justo e necessário e fundamental eu não estou pedindo que não seja eu estou pedindo é que se considere o preconceito contra o negro tão grave como qualquer outro preconceito racial inclusive o antissemitismo ah está querendo negar a história particular dos judeus não eu estou aqui incorporando a história particular dos judeus e estou reivindicando o espaço para a história particular dos negros no Brasil cadê o furo do meu raciocínio? alguma dúvida que se um juiz expressa faz uma fala antissemita numa sentença eu não tenho dúvida de que ele será caçado pelo CNJ será aposentado compulsoriamente e igualmente não tenho dúvida de que essa manifestação o CNJ vai apurar vai sair ali uma coisinha qualquer e não vai dar em nada infelizmente a juíza ela se justifica ela disse que a frase dela foi retirada do contexto o famoso contexto e ela dá a sua resposta por intermédio da Associação dos Magistrados do Paraná eu pergunto a Associação dos Magistrados do Paraná abrigaria uma resposta de um dos seus associados que tivesse manifestado antissemitismo numa sentença? por que manifestar antissemitismo é tão grave e manifestar racismo contra negro não é? e olhem que nós não vemos judeus tendo pescoço pisado por policiais graças a Deus e não é pra ver mesmo nós não vemos judeus sendo abordados com truculência pela polícia sendo impedidos de entrar em determinados lugares não podendo frequentar restaurantes ausentes de escolas de primeira linha mas isso existe com os negros e antes que algum imbecil resolva ouvir o que eu estou dizendo com os dois pés no chão e as duas mãos também eu não estou pedindo que a condição judaica seja rebaixada a condição dos negros eu estou pedindo que a condição do negro seja elevada a condição judaica rebaixada que eu digo do ponto de vista da discriminação não é? como o segredo de aborrecer dizer tudo já pontificava Voltaire eu vou ter de lembrar de uma coisa lamentável aqui detestável e até hoje que eu saiba se eu estiver errado eu peço que a hebraica do Rio de Janeiro mande uma mensagem e eu farei a correção aqui no ar como o candidato Jair Bolsonaro foi a hebraica do Rio de Janeiro um clube judaico e disse coisas hediondas eu vou lembrar aqui eu fui num quilombo o afrodescendente mais leve lá pesava sete arrobas arroba como você sabe é usada para pesar gado cada arroba vale 15 quilos não fazem nada eu acho que nem para procriador ele serve mais alguém já viu algum japonês pedindo esmola é uma raça que tem vergonha na cara e foi aplaudidíssimo por parte considerável do público de 300 pessoas a procuradoria geral da república denunciou por injúria racial ao supremo e a injúria e isso e a ação foi recusada eu gostaria de saber se mesmo um parlamentar tivesse se manifestado nesses termos sobre os judeus se isso seria aceito se o supremo teria ou não aceitado a denúncia por injúria racial quando menos já que é uma discussão que o racismo tem de ter discriminação objetiva quando é que nós vamos tratar os nossos negros como judeus mas por que que você não diz como outra pessoa qualquer porque o antissemitismo o antissemitismo é combatido existem as organizações judaicas que corretamente fazem a vigilância e exigem respeito ao passo que o racismo contra o negro parece uma coisa natural tragicamente nos devolve a Joaquim Nabuco quando anteviu a desgraça que seria para a nossa formação a escravidão a naturalização da sujeição do outro e isso se revela de muitas formas em vários momentos da nossa vida em vários momentos da cultura eu não tenho dúvida aliás o conselho nacional de justiça a partir do dia 10 de setembro começa a ser presidido por um judeu assim como o STF que é o Luiz Fux ah Reinaldo já houve um negro lá também o Joaquim Barbosa é verdade que o presidente do STF é sempre presidente do conselho nacional de justiça é verdade como exceção não como regra é verdade como exceção não como uma coisa corriqueira que aconteça toda hora tanto é que era saudado o negro do STF é urgente que a gente passe a usar um único critério em matéria de racismo obviamente levando em consideração a especificidade da história de cada povo porque no que diz respeito ao Brasil em particular a condição negra é muito mais perversa porque originalmente trazidos à força e depois submetidos ao trabalho escravo e depois arcando com o peso de uma abolição que junto com a liberdade teórica ao menos veio praticamente uma expropriação de direitos ou uma não cessão de direitos dando início àquilo que é uma mácula terrível da nossa formação e que se revela assim e parece tão natural que a associação dos magistrados do Paraná abriga a resposta olha aqui uma juíza um juiz quando dá sua sentença ele é um ser absolutista ele goza de prerrogativas não é? ele não pode ser movido do seu cargo o seu cargo é permanente ele não pode ser tirado de lá seu salário não pode ser reduzido ele tem todas as garantias a hora de dar sentença escreve sozinho o que escreveu a hora de dar uma resposta apela a entidade sindical que não obstante abriga a sua resposta muitas das mazelas que estão por aí não se enganem vem desse caldo antigo e que tem de ser corrigido e tem de ser corrigido com urgência e tem de ser e é preciso punir as pessoas que fazem isso com a devida vênia magistrada a senhora mereceria ser aposentada até porque quando a senhora escreve a senhora não tem dúvida né sobre a condição dele a senhora não tem dúvida que a raça dele seguramente diz a senhora integrante do grupo criminoso em razão de sua raça agia de forma extremamente discreta etc etc não há contexto que justifique isso a única coisa que isso merece é o repúdio e eu insisto espero que os órgãos encarregados de avaliar e de punir façam o seguinte senhores porque isso vai para o CNJ nós vamos ver daqui a pouco façam o seguinte senhores coloquem na cabeça não é de um negro que ela está falando você está falando de um judeu e aí decidam feito isso vamos para a segunda etapa por que é que eu precisei considerar que era de um judeu que ela falava para poder agir você está acusando judeus de privilégio não eu estou dizendo que eles estão certos em ser tão vigilantes e que é correto que se punam um antissemitismo com o máximo rigor eu só estou cobrando que haja o mesmo rigor para os negros quando há uma discriminação contra negro é isso que eu estou pedindo para que isso deixe de ser naturalizado para que as pessoas saibam que haverá punição ainda que elas sintam vontade de dizer a coisa absurda asquerosa que engulam a vontade há uma parte da civilização que é feita assim da repressão da boçalidade ela precisa ser reprimida essa história essa história do falei mesmo falei mesmo o que a depender do que seja é crime e portanto tem que ter a devida sanção a corrigidoria o ab providências vamos lá o que nós temos mais a respeito desse caso isso reinaldo o corrigidor nacional de justiça o ministro Humberto Martins determinou agora há pouco que seja aberto o inquérito para apurar a conduta da juiz Inês Marchalek Zarpelon o CNJ concedeu o prazo de 30 dias para que a corrigidoria geral de justiça do estado do Paraná investigue a juíza a corrigidoria do Paraná diz que já instaurou um procedimento administrativo sobre a sentença dela mais cedo a OAB entrou com uma representação no CNJ pedindo que o órgão abra uma investigação para apurar o crime de racismo cometido pela magistrada segundo o presidente da OAB Felipe Santa Cruz a sentença é inadmissível e intolerável racismo é crime inafiançável então com a devida vênia a doutora não pode continuar no cargo a meu juízo ela por meio da associação dos magistrados do Paraná o que eu lamento profundamente disse sinto-me profundamente entristecida se fiz chegar de forma inadequada uma mensagem à sociedade que não condiz com os valores que todos nós devemos diuturnamente defender peço sinceras desculpas se de alguma forma em razão da interpretação do trecho específico da sentença ofender alguém aqui aquela coisa que uma vez eu e o Fábio conversamos a pessoa diz a maior barbaridade diz me desculpe se você se sentiu ofendido né Fábio exatamente você transfere a responsabilidade para o ofendido né para o ofendido você transforma a ofensa em interpretação errada isso do ofendido sim sem dúvida a culpa é do ofendido o ofendido é uma pessoa sensível ele se ofende fácil aí eu peço desculpa se você se ofendeu é do balacobaco né por falar em racismo vamos lá em Rio de Janeiro a história do garoto que foi trocar um relógio e claro o negro é foi jogado no chão por policiais que ilegalmente estavam trabalhando com seguranças privadas os únicos ali que estavam cometendo crimes eram os policiais vai o advogado de um dos policiais que agrediram um jovem que foi trocar o relógio que havia comprado em um shopping no Rio de Janeiro o Reinaldo disse que o cliente dele não agrediu a vítima nem cometeu racismo Ricardo Chagas que defende o PM Gabriel Guimarães Sais Aú afirmou que os dois seguranças abordaram Matheus Fernandes porque ele estava filmando a dupla Matheus por sua vez argumenta que filmou os policiais ao perceber que tinha sido fotografado e que estava sendo seguido por eles na sequência imagens gravadas por lojistas mostram que os dois policiais agarraram o jovem pela camiseta depois disso os três estão na escada de emergência com o rapaz rendido no chão e com a arma na cabeça ali com a arma sendo apontada olha ainda que isso fosse verdade a reação obviamente desproporcional e eu acho engraçado daqui a pouco vai ter gente falando meu Deus como é difícil ser branco no Brasil quanto tempo vai demorar para que as pessoas reclamem que é difícil ser branco e rico no Brasil que a gente é muito discriminado a gente branca e rico a gente sofre ou branco ou rico as duas coisas bom mesmo é ser negro e pobre porque aí está cheio de privilégios e em Valinhos vamos lá ainda falando em casos de racismo Reinaldo a polícia civil vai pedir uma avaliação sobre a sanidade mental do homem que humilhou um motoboy em Valinhos no interior de São Paulo a família de Matheus Almeida Prado diz que ele tem esquizofrenia os investigadores passaram o dia de ontem interrogando vizinhos do agressor inclusive o homem que fez as imagens que estão circulando pelas redes sociais olha deixa eu dizer uma coisa pode até ser enfim não serei eu aqui responsavelmente a dizer olha aqui eu não sei só porque que a esquizofrenia torna a pessoa ela passa a discriminar o outro socialmente passa a discriminar o outro por causa da cor da pele o que a esquizofrenia tem com isso que se faça uma avaliação cuidadosa porque senão daqui a pouco começa a se medicalizar o racismo o racismo é uma questão médica na verdade a pessoa não está muito boa da cabeça então ela não cometeu um crime ela só é doente e que eu saiba não existe remédio contra o racismo que não seja consciência leitura e se nada disso bastar a cadeia não tem não tem um remédio não tem o rivotril contra o racismo não tem não tem o zalpidem contra o racismo rei reinado cacetano conhece essas coisas conheço teoricamente não tem nada não tem não tem nenhum remédio que sirva para isso pode esquecer aí a consciência aí a leitura a decência a vergonha na cara e com isso eu não estou descartando que o Mateus que discrimina o Mateus discriminado que os dois chamam Mateus possa não ter problema mas que deixa de ser curioso que a esquizofrenia dele faça ele dizer assim você tem inveja disso aqui apontando a pele branca dele né o que a esquizofrenia tem com isso movimento negro pedindo impeachment do Bolsonaro a coalizão negra por direitos Reinaldo que reúne 150 organizações hoje fez um pedido protocolou um pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro a formalização foi seguida de um protesto simbólico no gramado da esplanada dos ministérios em Brasília o movimento afirma que no Brasil as mais de 100 mil mortes por covid-19 tem cor classe social e se dão em territórios de maioria negra e pede a cassação de Jair Bolsonaro pelos crimes de responsabilidade que atingem desproporcionalmente a população negra e caracterizam uma política de genocídio eu não tenho como discordar de nenhuma palavra de nenhuma palavra inclusive eu já disse aqui que alguns finórios andam por aí a discutir ah mas o que é genocídio vá perguntar para os 104 105 mil mortos quantos são pretos e pobres e depois responda aí para sua consciência e aí se pergunte se o ministério da saúde por ação e omissão está ou não contribuindo para fabricar esse número é simples deixa até de ser uma questão de opinião quanto dinheiro foi gasto quantos kits de UTI foram enviados quantos respiradores foram enviados qual foi a política de isolamento social o estímulo a aglomeração o dinheiro gasto com cloroquina que é inútil o retardamento na compra de remédios inclusive anestésicos para intubação e depois vai ver quem são as vítimas desculpa nessas coisas eu sou muito objetivo não precisa ser não precisa usar de nenhum solipsismo de nenhuma interpretação subjetiva fatos eu gosto de fatos não precisa ser que é que é